A maioria dos montes submarinos são de origem vulcânica e são montanhas gigantescas, aproximadamente 4 mil metros de profundidade, chegam quase até a superfície. A maior parte do topo é situada a cerca de 70 a 100 metros de profundidade. E é nesse topo que nós encontramos essas formações que elas crescem até quase a superfície. Mergulhando nesses ambientes, a gente pôde observar que eles abrigavam uma alta diversidade de espécies. E estudando mais profundamente, quando comparamos ele com os outros ambientes recifais que existem aqui na costa do Brasil, em outras regiões do mundo também, nós vimos que ele era completamente diferente. Esse novo ambiente foi descoberto numa região conhecida como Cadeia Vitória Trindade, que é uma cordilheira de montanhas submarinas que estende desde a costa do Espírito Santo até a ilha da Trindade, que é situada a cerca de 1.200 quilômetros de distância daqui da costa brasileira. Esses ambientes eram até então desconhecidos e não eram esperados de serem encontrados ali, pois as pesquisas anteriores apontavam somente bancos de rodolitos, que é um tipo de ambiente recifal, mas ele é de baixa complexidade. Nós decidimos batizar esse ambiente como Colinas Coralinas, devido ao formato de colinas no topo dessas montanhas, e coralinas devido à formação principal desse ambiente, que é por algas coralinas. Ao estudar a Ilha da Trindade, a gente avaliou uma grande diversidade de espécies de peixes lá, mas também uma alta diversidade de espécies endêmicas, aquelas espécies que só existem ali na Ilha da Trindade, mas em nenhum outro lugar. E esse resultado é um pouco contraditório, porque normalmente o endemismo é ligado ao isolamento geográfico, e o isolamento geográfico é ligado a uma baixa diversidade de espécies. Então, nas nossas discussões, para tentar entender o sistema da Ilha da Trindade, a gente via aquela cordilheira de Montes Submarinos e pensava, e tinha curiosidade de entender qual era a importância dessa cordilheira para a manutenção e a origem da vida marinha na Ilha da Trindade. Foi aí que se iniciou todo o interesse de estar investigando esses montes submarinos. Quando um ambiente como esse é encontrado no meio do oceano, ele serve como um oásis para a vida marinha. Isso possibilita que, porque muitas espécies vivam ali, se dispersar e possam estar alcançando ilhas ainda mais distantes, servindo como tranquilins para a biodiversidade. Além disso, esses ambientes, devido à distância da costa, dos impactos da linha costeira, eles conseguem abrigar uma quantidade muito grande de espécies, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção, espécies comerciais. E assim, eles acabam seguindo como criadouros, como áreas onde os peixes possam crescer e reproduzir, e muitas vezes repovoar ambientes adjacentes também. Nós fizemos duas expedições científicas, uma em 2011 e a outra em 2018, e nós tivemos a oportunidade de visitar, então, cinco montes submarinos. Cada mergulho durava entre 30 minutos e duas horas. Um outro ponto curioso foi que a gente conhecia alguns pescadores que praticavam atividade pesca ao longo da cadeia Vitória Trindade, e conversando com eles, que eles acabaram passando alguns pontos. Estão nesses ambientes todos os dias, então eles são conhecedores, eles são especialistas em achar ambientes que possuem uma grande abundância de peixes. Então, essa troca de experiências é muito importante. Essas expedições para a cadeia Vitória Trindade, elas foram muito importantes, elas proporcionaram muitos estudos. Nós podemos avaliar, por exemplo, qual foi a influência das mudanças de nível do mar para a conectividade das espécies. Nessas ilhas, nesses montes submarinos, as espécies não só se originam lá, mas as linhagens, as novas linhagens também são exportadas de volta para o continente, o que aumenta a diversidade biológica e a diversidade genética também. É como se a cadeia Vitória Trindade e a ilha da Trindade fossem um laboratório natural, onde nós conseguimos compreender de uma forma mais simplificada todos os processos ecológicos e de evolução que mantêm e formam essas comunidades em ilhas oceânicas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL